Muito bem, a dica que eu vou dar agora, eu assino embaixo. Se você deseja um sabor bem mineiro na sua mesa de Natal, apaga tudo e anote esse nome. Casa de Carnes Novo Horizonte. Aqui você vai encontrar a melhor linguiça de porco do Oeste Mineiro. Produção da casa, temperadíssima, muito bem temperada, embalada a vácuo. E vai encontrar também frango recheado, lombo, lombo falso, carne temperadíssima para churrasco, enfim. Você pode sonhar, pode imaginar a sua mesa de Natal que o Carlin resolve. É isso aí, Carlin? É isso aí. Estamos com todos esses preparativos para o final do ano. E quero agradecer a todos os amigos, todos os companheiros por nos apoiar por esse tempo. Desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado. Muito bem. Então é isso. Se você quer a sua mesa de Natal com todo esse tempero, com todos esses produtos, é aqui no açougue do Carlin. Casa de Carnes Novo Horizonte. E eu quero registrar também que a Casa de Carnes Novo Horizonte é uma das poucas que conta com o selo de qualidade em vigilância sanitária da Anvisa. Anvisa, porque é um estabelecimento que cumpre todas as normas padrão de vigilância sanitária, de higiene e de limpeza. Carlin, obrigado. Feliz Natal. Muito obrigado. Bom, quinta-feira passada, a Crede Alto realizou seu último encontro do ano de 2009, para homenagear os associados aniversariantes dos meses de novembro e dezembro. E é claro, o tema da noite não poderia ser outro, senão Natal e os 18 anos da Crede Alto. E a TV esteve lá para conferir. Vamos ver. Bom, então é o seguinte, a Crede Alto está encerrando em grande estilo aqui no Salão Requites do nosso amigo Wilton Caetano, esse salão belíssimo. A Crede Alto está encerrando a sua agenda social com a homenagem aos associados aniversariantes dos meses de novembro e dezembro. E eu estou aqui com o presidente, doutor Nelson Sérgio Melo. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bem, Luciano? Pois é, e o tema, além da comemoração dos aniversários, o tema em pauta hoje não poderia deixar de ser os 18 anos da Crede Alto, a maioridade da Crede Alto. Doutor Nelson, a Crede Alto chega aos 18 anos, chega à sua maioridade com 5 agências, 18 anos, 5 agências e 3 mil associados. Quer dizer, uma maturidade, uma maioridade muito produtiva, né? É, Luciano, são exatamente esses números, eu acrescento mais um número que é o número de ativos. Hoje nós aproximamos os 30 milhões de reais de ativos, o que significa uma instituição financeira que representa 7% do movimento financeiro do município. Então, eu acho isso muito importante. Foi construído pelos próprios associados, pelo povo de Pinheira. Então, é uma coisa que está sólida, bem administrada, bem gerida, com um time de funcionários excelente. Então, isso é um presente para toda a comunidade. Pois é, você ouviu aí, doutor Nelson, a informação do doutor Nelson, de que a Crede Alto responde hoje por 7% do dinheiro em circulação, seria isso, no município? É, do ativo financeiro bancário do município. Quer dizer, de todo o dinheiro que está nos bancos, 7% é da Crede Alto? 7% é da Crede Alto. Ou seja, não gostaria de citar nome, mas acho que também não é nenhum problema. Nós estamos de igual para igual com o Itaú. Tá bom. Doutor Nelson, agora, quanto ao futuro, o processo de transformação da Crede Alto numa cooperativa de livre admissão, esse é o futuro da Crede Alto? Sim, esse ano foi um ano de luta, de trabalho, de capacitação, de aprimoramento de todos os processos da Crede Alto, para a gente ser realmente qualificado pelo Banco Central como uma cooperativa de livre admissão. E eu tenho certeza que segunda-feira nós vamos receber a última visita de inspeção da auditoria, e vamos receber ainda esse ano, se Deus quiser, a notícia de que a cooperativa está redondinha para se transformar numa cooperativa de livre admissão. Isso vai dar oportunidade aos outros piunhenses, que não são produtores rurais, de estar vindo também, ser sócio e ajudar a instituição da sua própria cidade. Pois é, agora, qual é a vantagem de ser associado da Crede Alto ou de uma cooperativa de crédito? As vantagens são muitas, mas você, sendo sócio de uma cooperativa de crédito, você participa dos lucros que ela dá. Então, no final do ano, fechou o balanço, o lucro que é dado é rateado para cada um dos cooperados que movimentaram na cooperativa, proporcional ao movimento de cada um. De forma que a sua cota de capital vai valorizando ano a ano, até que no final você vai ter um valor significativo, que é seu, você pode resgatar, ou dar para a sua família, ou a sua família vai receber de alguma forma. Mas isso é um dinheiro que você vai acumular ao longo da vida de participação sua dentro dessa instituição financeira. Ao contrário, se você tiver uma conta bancária em um outro banco, não, você vai simplesmente pagar tarifa para o banco durante a sua vida toda, e no final você sai de mãos vazias, né? Doutor Nelson, para a gente encerrar aqui o nosso papo, 18 anos de crédito alto, 18 anos de atuação na comunidade, na sua opinião, qual foi a principal contribuição da crédito alto para a vida regional? Foi uma contribuição econômica, cultural, social, qual é a sua opinião? Doutor Nelson, as contribuições são muitas, mas como você me perguntou qual a principal, eu diria que a principal mesmo foi o desenvolvimento que teve a bacia leiteira do município. Hoje o Pinho I é muito representativo para a cidade, o dinheiro que entra semanalmente no município, através... E foi talvez, desculpa te interromper, mas foi talvez alavancar o próprio cooperativismo na região, né? Exato. Hoje, nós contamos hoje aqui em Pinho I com uma produção muito grande de queijos que são espalhados por milhares de vendedores por esse país afora. Então, vendo-se queijo de Pinho I em Brasília, no Rio de Janeiro, na Bahia, a gente sabe que para todo lado vai gente vender queijo. Isso é leite que é produzido em Pinho I. Agora, qual que é a contribuição principal mesmo? Quando nós começamos a crédito alto, não tinha nenhuma ordenhadeira mecânica no município de Pinho I. Hoje tem mais, tem umas duzentas. Então, hoje o leite de Pinho I tem muito mais qualidade graças a um incentivo de uma cooperativa de crédito. Muito bem. Então, é isso aí. Crédito alto, 18 anos de muita produtividade, uma maioridade absolutamente produtiva e benéfica ao município. Doutor Nelson, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua contribuição a esses 18 anos, você e a sua diretoria, evidentemente. Feliz Natal e muito obrigado por tudo. Obrigado a você também, Luciano, juntamente com a sua equipe. Você esteve sempre presente aí nesses momentos de glória que nós vivemos. E esperamos poder continuar juntos aí por mais algum tempo, se Deus quiser. Se você deseja realizar aquele sonho de Natal, seu ou da família, como trocar os móveis da sala ou do quarto, um novo eletrodoméstico, um conforto a mais na cozinha, um conjunto para sala de jantar ou um sofá super confortável para a família curtir o PTV numa TV novinha. Então, a super dica é Loja Golar, o melhor negócio em móveis e eletroeletrônicos da cidade. Loja Golar se preparou com o maior carinho para ajudar você a realizar o sonho de Natal da família sem fugir do seu orçamento. Ampliou o showroom, reduziu os preços e bolou planos de pagamento incríveis. Tem presente para todo mundo, a partir de 30 reais. É só vir aqui conversar com o Alexandre ou com o Paulo César. Também tem as meninas no atendimento e está pronto. Está realizado o sonho de Natal da sua família. Música